Pause! Fazei. Olha, ninguém me viu, ninguém me viu! Pega nóis, pega nóis! Puta, me viram, mano! Estão vindo atrás de mim! Ah, gente, não é pra vir atrás de mim, cara. Deixa eu ser solidário, mano. Puta, me acharam, chato. Os caras são muito bons, mano, na moral. Os caras são muito bons, velho. Aí é foda, né? É foda, né?